Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, Caminho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alânios muito injusto aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alânios injusto e debilitado, porque ele está sem a câmera hoje novamente aqui neste vídeo pra vocês, porque nós temos que comentar da animação de Injustice novamente nesse canal maravilhoso, pois recentemente, cara, nessa semana aí, saiu um vídeo, na verdade um teaser, com, digamos, a produção da animação comentando a respeito, os atores que interpretam os personagens, algumas cenas adicionais aí da animação que a gente não tinha visto. Tinha saído com a qualidade meio zoadinha, mas agora a gente encontra na internet com uma qualidade melhor. E é isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Nós vamos conferir o vídeo juntos e ir comentando também a respeito e ir contemplando também essa animação que eles mostram um pouco mais pra gente, que está bem da hora. Então, se você está curioso, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vamos lá, meu querido Alanius, começar aqui, porque o negócio é longo, rapaz. O videozinho aqui é cumprido, a gente vai vendo aqui e comentando ao mesmo tempo, de vez em quando a gente dá umas pausas, poder comentar algumas coisas que eles falam, porque a legenda, ela não está em português, tá? Dá pra poder entender lendo aos poucos ali, mas a gente também vai parando e comentando algumas coisas se precisar. Então vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, bora conferir esse negócio aqui que está muito louco, rapaz. Vamos lá. Já começa assim, ó. Uma guerra civil entre Batman e Superman. Uma guerra civil entre Batman e Superman, rapaz. Eu também quero jogar homenagem ao videogame, também. Foi muito divertido para nós levar o melhor de cada um desses mundos juntos. Não me faça fazer isso! Cara, interessante ele falando ali, ó, que eles fizeram de uma forma que eles quiseram dividir os lados, de uma maneira que a gente não sabe qual que é o lado certo da parada. Esse cara aqui, ó, rapidinho, uma pausazinha, é o cara que faz o Arqueiro Verde no Smallville. E é o Superman. E ele dubla o Super-Homem na animação do Injustice. E ele está comentando aqui como o Superman, ele se torna... Ele é visto de uma forma pela galera, e nessa animação ele se torna uma coisa muito mais sombria do que o pessoal poderia imaginar. Ah, os bagulho preto na mão. Olha o cara traindo o movimento. Olha o cara traindo o movimento, ó. Só porque o Superman despirocou o cabeção, ele já deixou de ser Team Batman. Aí não, mano. Tem uma coisa que é legal nos jogos do Injustice ali, que você sempre acaba ficando do lado do Batman contra o Superman. O fato deles terem escrito de uma forma que a gente fica confuso qual é o lado certo, deixa tudo muito mais legal de acompanhar. Mas não tem como você mudar de time, velho. O Batman é melhor em ponto final. É, exatamente, cara. Tem muita gente aí agora que vai estar assistindo esse vídeo e vai estar arregaçando os comentários. Mas o quê? Como assim? Tem que ser time super-homem? Não, gente. Batman always and forever. Mas assim, essa ideia que eles passam de escrever a animação, né, o roteiro, de uma forma que a gente fica confuso e a gente não sabe exatamente pra que lado a gente vai, realmente é interessante porque é aquela pegada, né, cara? Os vilões, eles merecem realmente ficarem vivos e tudo mais, só poder ficar causando cada vez mais problema. O Coringa, ele tá viva e há eras, eras, eras e mais eras. E aí ele vai e faz uma parada que mata 11 milhões de pessoas e faz o super-homem acabar com a vida de quem ele mais amava. Então isso foi o ponto final pra ele, dentro de tudo que o Coringa já fez. Então esse questionamento que eles levantam é realmente muito interessante. Será que vale a pena ficar só olhando? O Superman, ele foi proibido pelo pai dele, de verdade, de intervir na história da humanidade, né? Mas aí ele olha e fala, porra, será que eu tinha mesmo que ficar parado tudo esse tempo? Então vamos lá, vamos continuar aqui pra poder ver o que os caras têm pra poder falar sobre a animação. Olha a voz do Coringa, velho. Mano, é o cara que faz o look que faz esse Coringa, velho? Não. Puta, deveria, velho. Mas o cara tá muito bom também. Tá. 11 milhões mortos. He's got a moral compass and he doesn't kill. I've been crossed that line. Where does that leave you? We're not executioners. How dare you moralize to this man? We wanted to really make sure that we were staying true to the character and making sure that when he would go down this path that we would see an aspect of Superman that we've never seen before. Cara, isso é interessante pra caramba. Eles passaram várias informações bacanas pra gente aqui porque eles começam falando que o Superman perdeu uma coisa muito importante pra ele. Aí tem uma fala do próprio Superman falando lá 11 milhões de mortos. E o Batman questionando, falando tipo, pô, a gente não é... Nós não somos executores. E a Mulher Maravilha questiona ele de volta, falando tipo, como é que você pode dizer uma coisa dessa? E aí eles falam que o Superman ele é um escoteiro. Ele nunca matou ninguém e tudo mais. E quando ele vai por esse caminho, eles começam a ver um lado do Superman que eles nunca tinham visto antes. Porque aí ele cruzou uma linha que ele nunca tinha cruzado antes. Isso é muito foda. E aqui a gente vê uma imagem, ó, da Liga praticamente toda reunida. Olha o Damien ali, ó. Damien do lado do Dick Grayson. Esse borgue, o Arqueiro Verde tá aqui, o Lanterna, a Mulher Maravilha e tal. Muito da hora, velho. Muito da hora. O Shazam aqui também no fundo. É, a Ravena ali do lado. O único que eu não lembro o nome é aquele com o bagulho vermelho ali no peito ali. Mas vamos lá. Vamos continuar. Olha isso, ó, ó, ó. A gente já vê a dualidade começando. Tipo, você jogou fora tudo que a Liga da Justiça representa, ele. Isso é até errado. Mas alguém pegou tudo de você, não é? E olha o que você se tornou. O Joker sabe que o Superman é indestrutível, né? Óbvio. É o coração. Cara, essa fala desse caboclo foi da hora, velho. Tipo assim, o Coringa sabe que ele não consegue fazer nada contra o Super-Homem. Então, o que que ele mirou? No coração do cara. E ele acertou em cheio. Outra parada legal que o Coringa comenta aí nesse pedaço é ele falando, tipo, com o Batman, né? É, você sofreu uma grande perda. E olha o que que isso fez você se tornar. O que você acha que ele irá se tornar, tá vendo? Ah, cara, eles vão mostrar a cena. Nossa, que da hora. Ai, ô, dublador do Coringa. Ah, muito bom, Kevin. Mandou bem, velho. Cara, é muito da hora, velho. Literalmente, tudo de ele. Não tem sentido em deixar ele viver mais tempo. Eu acho que isso encaixa a todos por surpresa o tipo de ações que o Superman tem que se engajar para, essencialmente, cancelar o Joker de fazer nada mais. Ah, tá bom, viu? Isso ali, ele falou que ela era time super-homem, que não sei o quê. Ah, tá bom, viu? E é interessante que ali, ó, o Coringa, ele termina de falar com o Batman sobre, assim, o que que o Superman vai se tornar depois disso que ele fez, entendeu? E a gente acabou de ver o que que acontece. O Coringa fez ele matar quem ele mais amava e ainda fez o que fez com a cidade. Aí o bicho te espirocou, filho. Nem Clark Kent também é coração de ferro, mano. Até o momento, o único coração incorruptível é o Batman, cara. Exato. É muito legal. Seus pais foram mortos, Bruce. Eles não poderiam estar lá pra você. Qual é a sua excusa? Há aquele momento onde você, tipo, ah, 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 ah. Quanto mais ele esclarecer para matar de novo? Você até importa? Eu, eu, eu. Mas a lei deve ser seguida. O Superman decide que eu não vou deixar os fortes opressarem os fortes. Eu estou levando o seu livre e o seu livre. É os esquetes que eles vão mostrando pra gente. É um rabisco muito estranho. Cara, olha isso, mano. As discussões desse filme pra gente vão ser muito fodas. Porque ele já começa falando ali que a partir daquele ponto onde o Superman mata o Coringa, começa essa dualidade entre o Superman e o Batman, que são dois grandes amigos e tudo mais. E o Batman obviamente não concorda com isso, entendeu? De matar, mesmo que os caras sejam vilões horrorosos e tudo mais, porque você cruza uma linha que você pode nunca mais voltar. E tem um momento aqui que eles colocaram nesse diálogo que eles estão mostrando pra gente nesse vídeo, que o Superman fala com o Batman, tipo, foi só um, foi só uma morte. E o Batman acabou de falar, tipo, sempre começa com um. Nossa, velho, isso tem que ser muito bom. Olha lá, mano, pô, você viu o que o cara falou, velho? Tipo, eu vim aqui buscando a paz. Mas você pode entender o que o Coringa tirou de mim? Ô, super-homem, você tá falando com um cara que perdeu os pais quando ele era novo, velho. Nossa, mano. Olha o dublado do Batman. Né? Os dois em lados opostos, né? Olha pra você ver o que eles estão fazendo, ó. A República da Coreia do Norte não é mais uma potência nuclear, você vê eles falando, né? Mano, os caras já chegaram assim, ó. Ó, é o seguinte. Coraninho, chega de brincar no parquinho, tá? A população já sofreu demais, agora quem manda aqui é nós. Agora eles vão sofrer mais por nossa causa, não pelo ator. Essa mulher maravilha mexendo, tá cabulosa mesmo. Nossa. E ela seguindo o super-homem, tipo, cegamente, né, cara? Porque ela tem uma certa afeição por ele ali, é o que eles comentam, basicamente. Tem, acho que no... eu não sei se no 1 ou no 2, mas tem momentos em que aparece no jogo, né? Aparece a Diana se questionando, porque ela começa a pensar, tipo, caramba, será que fui eu que acabei transformando ele nisso por ter encorajado ele o tempo inteiro? É da hora, mano. Ela se junta com o Oliver agora, velho. Ela se junta com um outro personagem do filme DC. Por que não chamar ele... The Quiver? Quiver. Isso, na verdade, é muito bom. Isso, na verdade, é muito bom. Nossa, que medo. Você é louco, mano. Símbolo da opressão. Você pode, então, pegar a Harley e flip-a-la, e fazer-a alguém que está lutando pela liberdade. Harley? O que você está fazendo aqui? Eu te bloquei na sala de segurança. Ela é sempre um personagem interessante. Ela está... Você está fazendo aqui, eu te tranquei lá na sala, segura, pô. Nossa senhora, a cabeça dos caras ali, toda amassada, você viu? Hahahaha 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 E eles exploram os personagens secundários também, hein? Hahahaha Cara, esse homem emborracha louca aí, velho. Hahahaha Eu não lembro dele, mano. Eu lembro do senhor fantástico só, manja. Só que ele é de outro universo, né? Hahahaha Great to see da Marvel, no caso. Intrinsically silly. Hahahaha Mas ele trazendo personagens de outra época também, né? Legal isso. O Mestre dos Espiros. O Mestre dos Espiros. O Mestre dos Espiros. Nossa, mano. O Mestre dos Espiros, ele é vilão. Sim, dos dos brabo ainda. Ao Aquaman, ao Ciborgue. Da hora, mano. Nossa, que da hora, mano. Hahahaha Falando com o Batman, você viu? Nossa. Cara, a voz dela é perfeita, mano. Que lado você vai ficar? Nenhum personagem está salvo, eles falaram. O Superman se encontra em uma posição que ele não estava em antes. Ele está oposto a muitas das pessoas que estão perto de ele. Possivelmente tratando-os como criminosos. Ele ainda não é bom em mais? O Superman pode fazer um mundo perfeito. A Liga da Justiça não pode ser a força de polícia do mundo. Búchia! Vocês estão sob arresto. Eu não acredito. Mano, esse treco vai ser da hora pra caralho, irmão. Olha, eu vou falar com você. Eu acho que essa vai ser uma das melhores animações que eles vão fazer nos últimos tempos aí, viu, velho? Eles vão empregar um pouco, eu acho, da violência. Pelo que a gente viu ali do Coringa dando um soco. Ó, do Superman dando um soco no Coringa. A gente vê aquele buracão lá, tem todo vermelho também de Brod, que a gente está acostumado a ver em coisas da Netherrealm, vamos dizer assim, da Warner e tudo. Esse finalzinho ali, eles comentando que o Superman se encontra em uma situação em que as pessoas que estavam do lado dele agora se opõem a ele, mano. Isso vai dar um tom pro filme que vai ser muito da hora e a gente pode esperar muito herói morrendo aí, cara, no meio desse caminho, tá? Porque a gente vê que no jogo do Injustice, principalmente, o Superman, ele mata, ele chega a matar o Shazam. No jogo, a gente vê Superman fazendo regasso com muita gente, né, mano? E a gente vê muitos heróis também mudando seus valores, né, a sua postura e tudo mais. Acreditando que estão lutando por uma causa mais nobre. É aquele lance, né, tipo, vai ficar enxugando gelo até quando? Sim. Mais ou menos esse sentimento, né? Porque você vai lá, prende o cara, os caras soltam. Você vai lá, prende o cara, os caras soltam. E quando volta pra rua, volta pior e não sei o quê. Então, pô, até quando a gente vai deixar esse tipo de coisa acontecer, sabe? A gente não tá resolvendo nada, né? Ô, Batman, você tá fazendo do seu jeito aí, mas não tá dando certo, mano. Esse tipo de questionamento aí e tal, esse tipo de ideia é forte, né? E assim, em cima dos momentos que aqui no Brasil a gente vive, inclusive, isso é algo que pesa mais ainda. É uma discussão que fica mais forte ainda pra gente, sabe? Porque a gente ainda tá cansado de impunidade e tal. E aí a gente olha e fala, ó, e aí, será que compensa realmente mudar a postura, né? Até que ponto, né, esses caras, eles estão certos no sentido de fazer justiça, né, ao extremo com as próprias mãos ali e tal. É um questionamento muito louco, mano, na moral. Só nos resta esperar aí mesmo agora por um trailer oficial da animação do Injustice também, pra gente poder ver um pouco mais da parada, como é que tá e tudo. E esperar também a tão aguardada data de lançamento desse negócio que eu já tô muito ansioso, cara. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador, o que vocês acharam de tudo isso que eles mostraram aqui, os comentários da galera da produção ali, atores, produtores e tudo mais, sobre o que vem por aí na animação do Injustice. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou se eu dou uma olhada, 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 olhada e direita de cada um de vocês. Até mais, vamos! Tchau, 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 tchau.